Ei, tá querendo comprar o Minecraft original numa loja boa e confiável? Passa na Gatinha Shop, link na descrição. Fala, galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais uma loja de Minecraft Irmandade. E hoje tamo aqui junto com o Deletim. Mas calma aí que eu tenho que invocar o Delet, ó, quer ver? O Delet gosta dos bagulhinhos meio mundiça, deixa eu pegar os bagulhinhos meio mundiça aqui, quer ver? Esse aqui de couro vai, esse aqui de couro também vai. Uma asa, porque o Delet é uma borboletinha, tem que ter asa. E um capacete aqui, ó, de proteção apática, porque o Delet gosta, quer ver, quer ver, quer ver? Ó, gente, vamos invocar o Deletim aqui, ó. Capacete, botinha, calcinha e, por último, a asinha, que é o Elterro. E, pô! Ô, louco! E aí, bom, acho que a invocação não funcionou direito, porque a armadura ficou, né? Mas e aí, como você tá, amigo? Mano, eu estou bem, eu estou... Não, tô meio mal, porque eu comi um monte de coisa aqui, eu tô com dor de barriga, véi. Ah, é? Vi que você tá de roupa nova, o que que tá acontecendo aí? Que você não tinha nether e tá ciente assim não, hein? Mano, eu minerei 20 horas no nether. Eu passei 20 horas minerando netherite ali, gente, então, ó, eu sou o mais rico do servidor, respeita. Me dá 3 barras, então, aí, duvido, vai. Ih, eu vou abrir minha loja daqui a pouco, véi. Ah, é? Mas vai custar quanto? Ah, não sei, eu vou ver com o pessoal depois, hein? Não, tem que ser barato, tem que ser barato. Eu tô passando fome, Delet. Eu tenho fio pra cuidar. Mano, você tem uma baita de um castelo desse aqui, tá falando que tá passando fome, véi? Vende aí. Pensa comigo, ó, eu tenho um castelão, mas ele é oco. É uma caixona de papelão, não tem nada dentro, é só pra enganar. Ela passou 30 horas fazendo um castelo e fez só a salinha de baú aqui e o resto vai ficar lá, sem uso. Hoje eu vou fazer mais coisa que hoje, só que você não pode saber o que é, não, é segredo. Enfim, brincadeiras à parte, hoje nós vamos fazer o nosso esconderijo secreto do castelo. Que não é tão secreto, já que eu tô gravando pra mais de 200 pessoas me assistindo aqui ao vivo, então não é tão secreto assim, mas... Então, pro nosso esconderijo, eu tava pensando a seguinte coisa, tem que ficar num lugar bom e que não dê pra descobrir. Aí, eu tava olhando aqui a nossa sala de baú e parece que tem um lugarzinho até que bom pra fazer, que eu acho que seria essas escadas aqui. Tô pensando em vir aqui nelas e fazer um sistema de redstone aqui, olha, que a gente cai aqui embaixo e a gente faça o esconderijo aqui. E daí, aqui tem espaço de sobra pra fazer o sistema de redstone. Ó, pessoal, tô fazendo uma testada aqui nos blocos e, junto com o pessoal, eu cheguei à decisão que um bloco bom é o andesito polido, ó. É um bloco bem bonito e também, estavam falando que seria uma boa se eu pegasse essa pedra lisa aqui, ó, antiga, que é a pedra lisa antiga e fizesse slab dela. Deixa eu fazer alguma só pra testar, vamos ver como que ela fica. Vou colocar ela aqui em cima aqui só pra testar e aqui assim do lado, ó, tipo em forma de escadinha aqui assim, ó. Ó, são blocos bonitos, acredito eu que dá pra usar. Ok, decisões finais feitas. Vamos usar todos esses blocos aqui. Talvez não esse daqui, mas estamos decidindo ainda. Enfim, foi um sacrifício conseguir esse bloco aqui, porém, eu não tenho muito dele, então talvez a gente tenha que dar uma passadinha lá no Nether pra pegar mais. A minha ideia é passar, tipo, uma sensação de segurança, que quando você entra lá, não tenha como sair. Então, aproveitando que eu quero passar segurança, eu quero mostrar que o bagulho tá tudo bom. Então, eu tenho que arrumar mais ouro pra colocar uns blocos de ouro lá, quero colocar uns blocos de ferro. E também tava pensando em colocar algumas correntes, umas graves, sim. Importante ferro. Eu acho que vai ficar bem legal, eu quero fazer uma coisa bem segura e bonita. Enfim, e pra quem viu o último vídeo, sabe que eu fiz uma fornalha industrial das boas. E eu coloquei uns itens pra esquentar nela, só que não pegou. Então, pelo jeito, a gente tá sem carvão. Então, vamos pegar esse minério de carvão aqui tudo, talvez não tudo. E vamos quebrar eles pra gente ter um pouco de combustível. Aproveitando, já peguei o meu único totem da imortalidade e vamos fazer a oferenda do dia. Eu, LGGJ, ofereço o meu único totem da imortalidade em troca do vosso like. E, pum! E se esse vídeo chegar a 15 mil gosteis, eu vou jogar a minha única maçã do Note, que eu acho que eu sou o único da irmandade que tem ela na lava aqui pra vocês. E como sempre, o pessoal falando que não. Aliás, se você não tá entendendo, você quer participar do pessoal que tá vendo esse vídeo sendo feito ao vivo, entra aqui no Discord, que tá aqui na descrição do vídeo, que tem muita coisa legal. Tem vários eventos, às vezes tem um sorteio de Minecraft original, algo do tipo, você tá precisando, entra aí, é legal. Tem bastante pessoal pra conversar. E quando sai vídeo novo ou eu entro ao vivo, vocês conseguem assistir, beleza? Enfim, deixa eu fazer uma torrezinha aqui de carvão e vamos quebrar esses negócios. Tem que ser um lugar mais certinho aqui, ó, pra não achar nada. E olha que estranho, eu achei... Eu tava gravando com a Poffice ontem e eu achei uma cruz aqui no mapa. Daí a gente só marcou com tocha, mas, sei lá, coisa de Eurobride. Pronto. Ficou, ficou tão bem legal essa torrinha de carvão. Eu guardei 35 aqui pra caso a gente queira fazer alguma coisa depois que use o carvão em minério, assim, sei lá. Enfim, vamos começar a quebrar aqui e vamos ver quanto carvão que vai dar. Eu chuto que vai dar... Ah, uns 8 carvões. Acho que 8 vai. Vamos ver. Ah, deu bastante. Deu 6 packs e 42 carvões. Legal. Agora que a gente pegou todo esse carvão, é só colocar eles aqui, jogar no carrinho e deixar assim, ó. Ele vai ficar ligado e vai espalhar carvão em tudo. E assim, vai esquentar os itens que não tava esquentando. Tipo esses daqui, assim, ó. Vai esquentar tudo. E daí a gente manda o carrinho aqui de novo pra pegar as coisas. Vai ser uma ideia boa. Pronto. A fornalha já tá arrumada, já coloquei os carvões que faltava. Os itens esquentou, mas... Meio que eu não vou usar eles, então não tem porque eu ter feito isso. Mas acontece, né? Tá. Partindo pra parte mais interessante. Que é o sistema de redstone aqui. Que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer o sistema da escada pra gente saber o quanto de espaço a gente vai ter pra construir. A parte boa é que o nosso lindo amigo Apophis ajudou a gente com isso. E ele já fez o sistema, por causa que eu não sei redstone. Tá. Fui ali no mundo de testes pra ver como é que funciona o sistema. Ele vai usar alguns itens que são 6 pistões, porém com slime. Então vamos fazer slime. 6 repetidores e muita redstone. E também uma alavanca seria bom. E por último, mas não menos importante, obviamente algum bloco pra usar redstone e não quebrar ele nunca, né? Nós vamos usar que cor? Deixa eu pensar aqui. Que cor, gente? E vamos pegar um pequinho de bloco aqui que já agiliza a nossa vida. Agora é o seguinte. Como que eu vou fazer isso? Tá, deixa eu abrir um espaço aqui pra eu tomar no fundo o que tá acontecendo primeiro. Nossa, vai ser difícil. Não tô mentindo, vai ser difícil. Ah, verdade. E também faltou o observador. Então obrigado a todo mundo que tá aqui na livezinha. Tá. Vamos começar a dar uma mini fazida aqui nesse sistema, porque senão eu vou me perder cada vez mais. 1, 2 e 3. Tá bom. Até que tá certo. Porém eu tenho que fazer mais uma escada dessa. Tá bom. A escada vai ser mais ou menos nessa altura. Ou eu posso descer um pouco mais se eu quiser. Eu vou descer um pouco mais na hora. Porém agora eu tenho que ver pra fazer esse sistema, que é a parte mais complicada. Bom, como isso aqui é muito complicado pra mim, eu acho que é bem mais fácil eu só ir fazer e mostrar pra vocês. Eu tento explicar. É, vamos fazer assim. Ó, fiz o sistema aqui. Não vou mentir não. Não sei se tá certo. Mas vamos testar. Vou colocar um bloco e vou tirar. E eu tenho que ir por algum lugar pra ativar, né? Eu não pensei nesse detalhe. Como que eu vou ativar? Aqui, pronto. Acho que assim já vai. Aqui. Então, gente. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A notícia boa é que tá funcionando. A notícia ruim é que eu fiz um bloco abaixo. Faltou um observador. Não, não faz isso. Ah, não. Sabe o que é o pior? Eu não sei como que faz pra arrumar. Eu tenho que subir tudo no bloco? Calma aí, deixa eu ver. Ah, gente. Será? Ah, mano. Não é... Eu queria conseguir fazer... Eu queria conseguir fazer uma live sem ter que pedir ajuda pra Pops. Uma live. Uma live. O único sonho é uma liveinha sem ter que pedir ajuda pra Pops. Uma. Funcionou. Eu tive que arrastar o sistema todo pra trás e pra frente. Enfim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Chique, né? Ó, ó. E agora, ó. Só descer e pronto. O que eu vou fazer agora é, tipo, ver o que dá pra trocar. O que dá pra tampar. Essa parte aqui eu acho que não vai dar pra tampar nada, não. Talvez, tipo, uns bloquinhos aqui, assim. Ó, pá, 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 pá. Sabe? Mas vamos fazer a descida aqui pra que esse é o nosso cofre. O rolê é o seguinte. É... Obviamente não dá pra deixar uma alavanca escancarada azul aqui, né? Então, depois, o Apophis vai vir aqui. Vai botar a roupinha dele de faxineira. E vai fazer algum botão aqui secreto funcionar. Mas... Agora não. Tá, mas a parte boa é que tá funcionando. Vou arrumar meu inventário. E vamos começar a decidir como que vai ser a decoração aqui das coisas, esconderijo, etc. Mas feliz que tá funcionando. Chique, nota 10. Ó, gente. Tão falando que o Delete vai me trollar, que ele vai ficar invisível e vai vir me trollar. Então, nós vamos fazer isso aqui primeiro, que o povo me contou. Ô, gente. Fizeram regeneração. Gente, o pessoal me passou a receita errada da poção. Vamos fazer de novo. O pessoal passou a receita errada aqui. Vamos fazer a receita certa. Eu ia fazer uns bagulho aí, tá ligado? Só que tem um X9 aí, então deixa quieto. Tá bom, então. Não, tá bom, então. Vou botar a gravar aqui, beleza? Tá bom, bom vídeo aí, bom vídeo aí. E aqui, tá. E depois daqui. Gente, descobre onde o Delete tá. Não tá aqui não? Não tá aqui não? Não tá aqui não? F, F, artícula. Ai, meu Deus. Mano, não tá aqui não. Mano, não dá pra trollar em live não, velho. O pessoal tá aí. Tô aqui embaixo ali, embaixo ali, ó. Qual que você me viu? Partícula, velho. Ah, partícula. Não dá pra ter partícula. Gente, alguém clipou aí? Manda o clipe pro Delete pra ele assistir. Mano, mas tipo assim, se tem porção de invisibilidade, qual que é a lógica, tipo assim, de eu tô invisível e cheio de partícula saindo de cima de mim? É, não faz muito sentido, né? Mas é que toda a posição é outra partícula. Eu acho que isso é meio falho, mas ao mesmo tempo não é, né? Porra, mano. E aí, velho? Como foi sua trollagem aí? Cara, eu não ia nem fazer pra trollagem pra fazer no vídeo, pra fazer na live. Era pra sair no vídeo mesmo, tá ligado? É a trollagem da trollagem. Não, mas acontece. Alguma hora você vai conseguir, Delete. Alguma hora você vai conseguir, tá bom? Sai daqui. Sai da minha cara, sai da minha cara, sai da minha cara, sai da minha cara. Ô, tá matando, tá matando. Para, para. Eita porra. Gente, olha isso, gente. Some mesmo. Malditinho. Ordinário. Ô, tá bravo, tá bravo, tá bravo. Pronto. Tava lá no mapa de teste com o pessoal e a gente conseguiu chegar a algumas ideias. A primeira é que aqui vai ter nove blocos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Daí a gente vai puxar aqui assim, ó. Quase tudo. E vai ficar bonito. A gente vai usar bloco novo. E agora a gente tem que fazer umas escadas. Também seria bom quebrar bem no meio, mas como que a gente vai achar o meio daqui? Acho que é esse. Ah, esse é o meio. Legal. E escada aqui também. Ou não? Sim, tive uma ideia legal. E ó, gente. Nós estamos tentando usar alguns blocos mais, tipo, sei lá. Que quando você olha pro bloco, você se sinta seguro, sabe? Pra parecer que é um cofre mesmo. Quer dizer, é um cofre. Ó, gente. Fiz a basezinha aqui da entrada, que vai ser bem simples mesmo. É tudo feito de andesito polido. Um pouquinho de diorito polido também. Daí tem essa glowstone. Mas eu ainda não sei se eu vou deixar ela mostrando ou se eu vou colocar o carpete em cima. Vou decidir daqui a pouco quando o pessoal for me falando. Enquanto isso, eu tenho que pegar um pouco dos blocos novos do Nether. Por causa que eu tenho que fazer as bordinhas dele aqui. Mas vai ser um pouco complicado, não vou mentir não. E vamos usar um pouco de homicídia e chorona também. Vai ficar legal, vai ficar legal. Vocês vão ver. 2, 1, 2. Daí aqui puxa 2, aqui 2, aqui 2, aqui 1. Aqui 2, aqui 2 e aqui 1. Ó, eu lembrei tudo. Nem vou precisar entrar na cópia. E ó, fica bem bonitinho, né? O rolê agora é espalhar vidro por tudo. E vamos ter que quebrar um pouco dessa montanha. E eu achei legal também que tem algumas partes, ó. Tipo aqui, ó. Que dá pra ver os blocos da parte da ilha aqui, ó. Umas pontas da ilha e tal. Infelizmente, não teve nenhum bloco de magma aqui. Mas mesmo assim, eu achei que ficou bem legal. O rolê agora é eu levantar as paredes. E eu quero ver como que eu vou fazer isso. Eu vou subir e vou escolher alguns blocos pra ver como que vai ser. E também tem que fazer essa entrada aqui. Ó, tava testando alguns blocos e coloquei esse daqui. Ficou bom, eu gostei. Obviamente não vai ficar liso assim, né? Vou fazer alguns detalhes. Mas isso vai ser com o tempo. Vou dar aqui um segundo. Mentira. Ó, mais ou menos assim. Daí agora eu vou colocar algum bloco de detalhe aqui, mas não decidi. E aqui o meu plano é fazer algum padrão. Tipo escada de ponta cabeça, talvez alguns baús, não sei. Algo do tipo. Tava pensando eu em como é que vai ser o meu cofre de colocar um único baú aqui. Não sei. O rolê é o seguinte. Tem uma glowstone nova aqui nessa versão. Porém, eu não tenho ela. Ou tenho. Deixa eu ver se tem aqui. Eu queria testar... É, não tenho. Eu queria testar essa nova glowstone. Porque ela é bem bonita e eu acho que pode ficar bem legal ali. Então eu vou ter que dar uma buscadinha de glowstone, mas acho que coisa rápida. Deixa eu ver. Ó, gente. Já chegando aqui no Nether, já vi logo... Nossa, foi bem fácil, né? Vamos pegar um toque suave que antes esse dropa. Mas quebra devagar, hein? Duas? Não. Vou precisar de mais. Deixa eu ver se aqui embaixo tem. Ah, todo lugar aqui tem, né? Que ótimo. Vamos pegar pelo menos umas 10 dela. Acho que já vai dar pra fazer tudo o que a gente precisa. Tá, 8. Não, mais, mais, mais. Tem 11. Eu acho que eu vou pegar um pouco mais já que esse bloco é fácil. Daí eu aproveito e já tenho quando eu precisar. Aparentemente esse bloco é bem rápido de quebrar com inchada. Porém, eu não tenho a minha. Diz o Delete que vai fazer uma loja e nessa loja vai dar pra conseguir isso. Mas tem que esperar ele fazer, né? Então, ó. Vamos ficar só com essas 13 aqui. E daí quando eu tiver uma inchada boa, volto a pegar mais. Acho que é uma ideia boa. Ó, fiz um teste aqui com essa nova glowstone e eu gostei. Ó como que fica. Fica bem bonitinho. Tem algumas coisas que não dá pra tampar, tipo essa escada e essa redstone. O pessoal falou pra colocar um banner, mas como banner é a entidade, na hora que ligar a escada, a engenhoca, vai quebrar. Então não adianta. Mas só essa partinha já tá mais do que ótimo. Mas pra ser sincero, eu gostei dessa luz. O rolê agora é fazer a decoração de tudo. Eu tenho que escolher algum bloco. Eu vou decidir aqui, vamos ver o que eu tenho. Bom, se passou um tempo e tive uma ideia bem legal. O único problema é que eu acho que eu vou ter que ir atrás de mais obesidade e chorona. Mas não é um problema tão ruim isso, né? Tá, eu vou precisar do seguinte bloco. Muito bloco de quarto. E escada. Escada, 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 escada e escada. Tá, assim eu acho que vai dar. E pelo que eu percebi, eu vou ter que ir atrás de mais bloco também. Tá, o meu plano é passar aqui e dar uma volta em tudo. Ó, nós vamos fazer uma voltinha assim em tudo. Eu vou pôr um bloco aqui, dois aqui, um aqui, um aqui, dois aqui. Um aqui, dois aqui, um aqui, dois aqui, um aqui, dois aqui, um aqui, dois aqui, dois aqui. E faltou pra cá. Pelo jeito vai faltar bloco, mas já tá mais ou menos definida a ideia. Tá, beleza, perfeito. Tô feliz, tô animado. A ideia tá fluindo. O rolê agora é que eu vou precisar arrumar mais blocos. Então, pronto. Tamo no neve. Vamos pegar um pouco de quadros que a gente tá precisando e vamos tentar achar uma zozinha e chorona. A gente tem 21. Acredito eu que pelo menos umas 40 a gente vai precisar. Vai dar um certo trabalho isso. Bom, e hoje no cantinho dos membros, queria mandar um salve pro Gamer Pedro, pro Katiol777, pro Michael Gamer, pro Ronaldo Junior, pro Chefinho, pro EuSouPandinho, que é membro ferro. Ó, esse maninho aí, fala comigo no Discord, hein? Ó, gente, sério, quem é membro ferro pode mandar mensagem pra mim no Discord, mas esse mano aí, ele fala por seis membros, juro, hein? Enfim, queria mandar um salve também pro Jota, que é membro ferro. Ô, Pandinha, brincadeira, não fica fruto não, tá bom? Pro Lips40, pro Tatson, pro Tenente Cairis, que é membro ferro, pro Yudi Sousa, que é membro ferro, pro Aurora Rocha e pro E Silva Doss. Pro Jonses, acho que assim que fala. Pro MxC Gameplays, pro Luide BR, que é membro ferro, pro Guilherme Fernandes, que é membro ferro, pro Lucas Oliveira, pro Dekabruns, que é membro há dois meses. Ô, louco, tamo junto, mano. E pro Leonardo W, pro Rafael Carvalho, pro Viratela e pro Diogo Stafasher. Acho que é assim que fala, mano. Quer membro há um mês, muito obrigado, e nome bonito, espero que tenha falado certo. Comenta no vídeo aí, pro Wesley Ribeiro, pro Coxinha0101 e pro Kaique Júnior. E só pra deixar bem claro, foi brincadeira, Pandinha, é nóis, mano. Enfim, mozão? Oi, eu queria lembrar que esse mês foi de graça virar membro ferro que tem YouTube Prêmio, porque é líder de YouTube Prêmio familiar. Isso aí, galera, então não perde tempo, vira membro ferro de graça, que você pode fazer que não, Pandinha, me adiciona no Discord, lá entra no grupo do Discord, tá na descrição, me adiciona e fala comigo, beleza? Enfim, já na parte dos inscritos, eu queria mais ouro pro Gigablast, que veio pelo Hawaii, pros dois gamers, que veio pelo Felipe, pro Dedé Felipe, que veio pelo Querido Yoki, pro Henrique Faria, que veio pelo Gabriel, pro Melhor da CD, que veio pelo Miguel, e pro Eduardo Sobral, que veio pelo Matheus Alves. E se você quiser aparecer aqui, é só você pegar o canal, manda pra um amigo, faz assim, ó, se inscreve lá e comenta que veio por mim, e assiste os vídeos. Deixe seu amigo vir e comenta que veio por você, tu aparece, simplão, né? Enfim, é isso aí, gente, é nóis, obrigado por tudo. Tá, passou um tempinho, e digamos que eu fiz quatro, achei quatro baús lá, só que eu esqueci, eu não gravei, eu não gravei, gente. Ó, eu consegui dois discos de Piglin, um pra mim, um pra Poo, e o da Nath já tem um. Seis Obsidian Choronas, dois diamantes, uma bota, porém ela não é tão útil assim, por causa que precisa ser pelo menos uma calça pros bichos não atacar a gente, a bota ali não tá nem aí, e Flash Spectral. O rolê agora é que eu explorei aqui tudo, gravando, né, mas eu pensei que tava gravando, mas não tava, e não tem nada muito interessante. Então, eu vou voar um pouco e ver se eu acho mais, opa, tem mais parte que eu não explorei. Vou ver se eu acho mais bom aqui, se eu não achar, eu vou pra lá, gente, vou pra lá. E assim eu vou continuar minha busca por Obsidian Choronas. Vale lembrar também que o Delete me ofereceu uma, então tem sete e mais as que tem aqui no meu negócio. Mostra aqui, vamos lá, tem. Aí, Feio, tá com espinho a armadura dele. Será que eles param de me atacar? Tô com ouro, louco, não me atacar não. Então dá pra lá, porque me atacar dá pra lá. Aqui não tem essa não, será que aquele baú dele, será que eu peguei? Peguei, tem que deixar mais um baú. Ó, gente, mais um baú, bom, Obsidian Choronas. E uma calça, vou vestir a calça, porque daí eu posso ficar com, posso ficar com Elytra. Pronto, bem legal. Tá bom, temos onze e, deixa eu ver aqui, temos trinta e duas, meio pack. Tá, eu acho que dá. Vou dar uma última olhada aqui. Se tiver mais bom, se não tiver, fazer o quê? E eu vou pegar aquele bloco de ouro. Ah, ele eu vou. Bloco de ouro. O destino uniu a gente, mano. Ah, não. Tentaram separar, mas nós vai se unir. Eu e você, bloco de ouro, unidos para sempre. Pronto, eu consegui algumas coisas até que interessantes. E, por enquanto, me declaro satisfeito, porque eu acho que já vai ter tudo que eu preciso. O rolê agora é voltar para casa. Eu sei que para lá tem um daqueles biomas do Enderman. Eu vou ver se eu pego umas madeiras, faço uma escada e... Quer saber? Lá vocês verem melhor. Gente, é o seguinte. Aconteceu muita coisa. Digamos que estamos no menos 15 mil e no menos 8 mil. Estava lá eu no Nether, livremente, bonito, incrível, totoso. Até que eu caí na lava. E aí eu caí na lava e não conseguia sair. E meio que eu não queria perder todos os meus índices depois de tanto tempo trabalhando para conseguir eles. Foi até aí que eu vi minhas coordenadas, desloguei do servidor e pedi socorro para o Delete. Delete, como um ótimo amigo que ele é, saiu do que ele estava fazendo. Veio até o Nether, andou 4 mil blocos no Nether e me salvou. É, véi. Mas aí, se você quer saber melhor, dá uma olhadinha no vídeo do Delete que ele mostrou tudo. E ó, gente, como a gente está longe, vai demorar para voltar. Vamos ter que fazer umas pausas aqui para pegar foguete, etc. Mas o que importa é que eu consegui sair vivo com todos os meus índices, né, Delete? Verdade, mano. Consegui salvar, véi. E também que eu consegui as obsidinhas choronas, né? Quando eu chegar lá em casa eu volto, gente. Porque vai demorar. Sobe? Boa. Ó, gente, é o seguinte. Achamos um portal daqueles abandonados, entramos, né? Daí a gente voa aqui no Nether. Até achar aquele bioma azul. Depois que a gente achou o bioma azul, o Delete matou o Enderman e eu peguei madeira. Fizemos escada e usamos o bug da Enderman pela escadinha aqui para vir para cá. E agora é a parte mais fácil, né, Delete? Agora é só voar lá para o portal, né? Para o spawn. Para cá. Bora então, amigo? Bora, bora lá. Agora é rapidão. Pô, nosso Nether Hub. Aí, ó, não falei que era pertinho? Caramba, véi. Conseguimos resgatar o LG. Estamos a salvo. Muito obrigado, Delete. Muito obrigado. Te devo uma. Tá me devendo um jantar aí, hein? Um jantar. Jantar de ovo. Um ovo frito. Ô, volta aqui, que era o seu bebê de chorona. E as normal, por favor. As normal também. Tem seis aí, véi. Tem seis, mano. Nossa. As normal também? Tem mais ovos aí também, ó. Legal, legal. Obrigado, Delete. Ó, toma aqui, toma aqui. Para você. Ixi. Obrigado, amigo. Até a próxima. Valeu, véi. É nóis, que é nóis. Pronto, gente. Agora que a gente finalmente está em casa. Vamos pegar aqui, fazer uns negócios de quartzo, né? Pronto. Um pack de bloco de quartzo e escadinhas. Sim, a gente fez todo esse show só para conseguir mais escadinhas. Meu Deus do céu. Aqui, 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 aqui e aqui. Legal. Enfim, agora o que eu vou fazer é construir essa salinha aqui para deixar ela bem louca para vocês. E no tempo que eu vou mostrar isso tudo devagarinho, então. Então vamos pegar conta câmera, vamos abrir ela, vamos construir tudo de um jeito bem legal e... Bum, bum, Time Lapse. Tchau, tchau, tchau. Pronto. Finalmente, terminamos. Foi um grande trabalho e demorou bastante, mas para ser sincero, eu me diverti muito. Ainda mais que eu fiz junto com todos vocês assistindo, então foi bem divertido mesmo. Tá, coisas que eu tenho que avisar para vocês. Um, fiz uma shulker preta chamada cofro do LGJ e nela que eu vou guardar o que eu quero. E dois, não vai ficar essa alavanca. Eu vou trocar para botão, o após você me ajudar, mas tem muito botão aqui. Eu não vou falar qual que é, porque eu não quero nenhum participante entrando aqui, porque na Irmandade nós temos uma regra de não quebrar bloco. E se alguém quebrar algum bloco e entrar no meu cofre, a pessoa está sendo vacilona. E ninguém vai ser, eu confio nos meninos. Então é por isso que eu vou esconder para um botão aqui e vou deixar suçu o meu cofre. Só que eu acho que eu não vou me centrar nele por um bom tempo, vai ser um segredinho meu aqui. Segredinho nosso. Enfim, o resultado ficou muito legal. Eu espero que vocês gostem. Se alguém está perguntando sobre os itens que eu usei, vamos dar uma mostrada aqui. Foi isso aqui o que sobrou. Tem que arrumar depois, mas estou com preguiça. Enfim, esse foi o resultado do nosso cofre mais secreto do universo. Ó, chique, né? E ficou mais ou menos assim. Ó, eu gostei muito sinceramente. Ainda mais essas tochas que eu coloquei aqui, porque eu senti que estou numa caverna com as catacumbas, sabe? Que tem as tochas lá, mas tem que acender. Mas aí a gente deixou acesa toda hora, né? Porque, né? Mas, ó, eu gostei pra caramba. Ficou bem bonito. E essas olhadinhas choronas aqui no chão, no teto. Nossa, eu gostei de verdade. E a subida aqui também, a saída ficou bem boa. E só faltou uma coisa para deixar perfeita, que é o seguinte. Vou pegar esse bloquinho aqui. Esse daqui aqui, ó. Ah, agora foi. Esse bloquinho aqui. Vou colocar ele aqui e pronto. Finalmente, posso guardar os meus itens mais secretos, que dá um trabalho esconder de vocês. Mas agora eu vou pegar eles aqui. Aliás, vale lembrar rapidinho que esse mês está de graça para virar membro ferro. É só você ser YouTube Premium, que você clica aí e vira rapidão. E é isso aí, gente. Beleza? Enfim, vou guardar os itens. Estou muito feliz com o resultado. E agora eu vou fechar o meu cofre. E quando os Zerex vão ver ele de novo? Eu não sei. Enfim, espero que tenham gostado. É nóis e... Opa! Editor, tava gravando. Peço desculpa. Foi sem querer. Editor, foi sem querer. Ó, agradece ao TKZ007 que ele que avisou que tava gravando, editor. Desculpa.